Gente, o que foi que eu fiz? Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba hsjrd, e no vídeo de hoje eu tô sem maquiagem. Hoje eu saí de casa e pensei, eu preciso comprar cílios postiços e preciso comprar uma esponjinha. Vou na loja de maquiagem. Fui na loja de make baratinha e... Voltei depois de comprar a loja inteira. Foi diferente, eu diria. Mas, pensando nisso, pelo menos eu vim trazer as comprinhas pra mostrar pra vocês o que eu comprei. Muita gente se interessa por esse tipo de vídeo e é o primeiro vídeo de comprinhas que eu tô fazendo aqui no canal. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Foi bastante coisa, na verdade. Eu comprei... Quantos itens? Eu comprei 37 itens. Mas eu vou mostrar os mais interessantes pra vocês, até porque ninguém vai assistir um vídeo de 37 produtos diferentes, né? Então se você já gostou da ideia e quer descobrir o que que tem dentro dessa sac... Ai, tá pesada! O que que tem dentro dessa sacola. Tudo o que eu comprei na loja de make baratinha. Já deixa o seu like aqui embaixo. Se for novo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho de notificações aqui no canal. E claro, continue assistindo. Então, gente, vamos começar? Primeiro item que eu puxei aqui da sacola aleatoriamente foi o pó translúcido da Adversa. Há um tempo atrás eu resenhei a base da Adversa. Fui até parar no Instagram deles, gente, o auge. E gostei bastante. E lá, pelo menos no tester, eu achei a textura dele bem fininho. A embalagem é super fofinha e eu tô louco pra testar esse pó. Ele custou R$14,50. Nos próximos vídeos eu já quero testar ele e aí vocês já vão ficar sabendo se esse pó é bom ou não. Em seguida, vamos pra esse negócio aqui que eu achei super interessante. É um batom líquido mate que promete uma duração de 12 horas e é vegano. Ele é da Max Love. Eu me interessei porque ele é vegan e promete 12 horas de duração. A embalagem, eu não vou mentir, eu achei meio feia, mas eu tava lá na loja e ele tem um cheiro muito forte de suco de pacote. O cheiro não é ruim, só não é muito bom, sabe? É tipo cheiro de suco de pacote, gente. Todo mundo já sentiu esse cheiro quando era criança. E eu achei essa cor muito bonitinha. Esse batom aqui custou R$14,99 e eu já tenho uma make planejada pra fazer com esse batom. Comprei esse fixador de maquiagem aqui da Ruby Rose. Eu já conheço esse produto. Ele tem tipo um jato seco. Comprei novamente, vem 150ml e ele custou R$17,99. A embalagem dele parece bastante com a da água termal da própria Ruby Rose. Inclusive, tinha umas polêmicas aí no Instagram dizendo que eles tinham reutilizado as embalagens. Não sei, só sei que comprei. Comprei também essa esponjinha. Gente, eu achei o auge. Essa esponjinha aqui foi super baratinha. Foi R$7,99. Mas o que eu amei, né? Tipo, eu não sei nem se a esponjinha é boa. Eu não testei. Mas como é que abre isso aqui, gente? Ai, abre por baixo. Eu achei uma merda isso. Olha, ela até é densa o suficiente pra eu considerar que ela ficaria macia na água. Mas, gente, ela tem um suportezinho pra você colocar a esponjinha quando você não estiver usando. Eu achei isso tão bonitinho. Minha irmã tem uma dessas. Eu lembrei dela na hora que eu vi isso aqui lá na loja. Aí eu comprei uma pra mim também. Se a esponja for ruim, pelo menos o apoio é bonitinho. Aí eu coloco uma esponja boa aqui em cima depois. Eu comprei dois corretivos da Dapop. Ui! Nos últimos vídeos, se eu não me engano, eu mostrei um que eu já tenho deles. Esse aqui que eu já tinha era o 03. Eu só consegui usar ele quando eu ia fazer make natural, sem base, sabe? Tipo, só passar um corretivo, um pauzinho e sair de casa. Agora eu comprei o 02 e esses corretivos são muito baratos. Pelo menos aqui onde eu compro. Eu comprei por R$6,50. Mas eu gosto dessa vibe natural que esse corretivo dá. Comprei essa base aqui da Tracta. É a base de auto-cobertura daquele modelo antigo. Só que eles mudaram a embalagem. Eu preferi a embalagem antiga, pra falar a verdade. Não sei se eles mudaram a embalagem recentemente ou não. Porque faz um tempinho já que eu não comprava nada da Tracta. Inclusive, eu comprei várias coisas aqui pra testar. Essa aqui eu comprei na cor 04. Ela é de altíssima cobertura. Talvez esteja um pouquinho escura pra mim, talvez. Não é meu acabamento favorito pra usar como pele em full face e tal. Mas pra fazer maquiagem drag. Camuflar sobrancelha em maquiagem... Não camuflar sobrancelha, né? Mas tipo, pra cobrir a sombra da sobrancelha ainda mais que eu tenho. Uma sobrancelha bem escura. Essa base é maravilhosa. Você pode usar como corretivo. Você pode usar como tanta coisa. Eu só não uso muito ela como base, né? Que é o que me prometem. Mas é diferente. Eu comprei de novo. Vamos passar pra cílios, gente. Eu já falei desses cílios 150 mil vezes nesse canal. Mas são os cílios 5D da Ai Rui. Todos os meus cílios da Ai Rui tinham se desfeitos de tanto que eu tinha usado. Então eu fui lá e comprei de novo. Comprei dois no estilo 23, que são os meus cílios favoritos. E comprei um no estilo 05. Cada um desses cílios individualmente custou R$5,99. Foi R$6. E sinceramente eu acho que super vale a pena porque só são R$6 e eu acho esses cílios belíssimos. Esse negócio aqui é da Tracta. Que nem eu falei pra vocês que eu comprei várias coisinhas da Tracta. Eu já tinha testado antes. Ele é um primer com cor. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas lá nos primeiros vídeos mesmo do canal, nos primórdios, eu usava bastante esse primer. Eu gostava muito. Eu usava ele com a base Fit Me da Maybelline. E usava o pozinho também. Ele controla a oleosidade, suaviza a aparência de poros e tal. Vou tentar abrir aqui pra mostrar pra vocês. Mas não vou quebrar minhas unhas porque inclusive eu vou gravar um vídeo de unhas pra vocês falando sobre elas e como é que eu fiz pras minhas unhas naturais crescerem. Então não vou usá-las como ferramenta. Vou pegar uma tesoura. Ai! Eu quase ia me cortando. Continua a mesma coisa, gente. A mesma embalagem. Aquele cheirinho de sempre. Eu paguei R$27,90 nesse primer. Essa é a faixa de preço da Tracta. Comprei a minha cola favorita de todos os tempos. Eu vou até mostrar pra vocês. Aqui está em uso. A minha cola não acabou ainda, mas eu sempre compro outra pra deixar guardada porque eu simplesmente amo essas colas. Eu acho que uma dessas dura em média uns 3 meses comigo. Mas sem em mente que eu me maquie umas 5 ou 6 vezes na semana, né? Então... Aude! Eu comprei essa cola aqui por R$24,90. E ela é a Super Strong Hole da Kiss New York. Desde a primeira vez que eu comprei ela, eu não encontrei uma cola melhor que essa ainda. Então, eu super recomendo. Vamos de base. Essa base aqui que já é icônica no canal. Já apareceu tantas vezes aqui que vocês já devem ter abusado. É a Soft Matte da Ruby Rose. Eu paguei... Nossa, eu tô em dúvida porque o negócio aqui tá tão arrebentado. Vou ver na nota fiscal. Eu paguei R$16,99 nessa base. Ela tá um pouco mais barata do que as últimas vezes que eu comprei ela. Ela é meio clara pra mim, mas dá de usar, dá de compensar. Geralmente a minha cor é a Beige 3 ou a 4 quando eu pego só. Mas geralmente é a 3. Gente, ferramentas... Olha, eu comprei esse negócio aqui por R$2,99. Isso aqui são aqueles anéis de reposição pra Curvex. Olha, os Curvex são essas ferramentas aqui que você usa pra curvar os cílios. Eu acho que todo mundo já sabe disso. Mas eles têm essas borrachinhas aqui, ó. Que às vezes ou ficam sujas ou ficam velhas e se soltam. E você pode literalmente remover elas. Tipo assim. Dá até de ver que a minha tá super suja. E eu posso trocar por uma dessas aqui que tá novinha, branquinha. Perfeita, limpinha. E eu paguei R$2,99, ou seja, eu paguei R$3 por seis negocinhos desses. Então é como se cada um tivesse sido, sei lá, R$0,50. Continuando nessa seção de ferramentas, eu comprei esses aplicadores de batom da Macrylan. Geralmente o maquiador usa isso aqui em cliente pra não encostar no batom e aplicar de forma higiênica. Eu não atendo clientes. Eu trabalho como maquiador só na internet mesmo, produzindo conteúdo. Mas eu gosto muito dessas ferramentinhas pra não misturar gloss em batom. Sabe quando você tem um gloss de uma cor muito bonita ou então é transparente e aí você vai aplicar ele por cima de um batom e você mancha o produto inteiro porque o aplicador tava sujo? Pois é, eu não gosto de fazer isso. Eu prefiro comprar essas hastezinhas que tem esse aplicador na ponta. E essa aqui custou R$5,99, ou seja, foi R$6, veio 12 unidades. Seguindo nessa mesma linha dos aplicadores de batom, tem essas aqui que são pentinhos, aquelas. São hastes com escovinhas na ponta. Isso aqui é muito bom pra pentear a sobrancelha, pra fazer várias coisas. Mas o que eu mais gosto é de separar os cílios. Sabe quando você aplica a máscara de cílios e porventura fica meio empelotado? Você pode corrigir aquilo ali e tirar quaisquer pelotinhas de máscara de cílios que tiver nos seus cílios só penteando eles com isso aqui. Tudo bem que tem isso já no aplicador da máscara de cílios e é meio inútil você comprar isso. Mas eu prefiro comprar esses aqui porque eles já estão limpinhos e eu já posso pentear os meus cílios com eles. Além do que tem essa função pra sobrancelha também, caso você queira. Esse aqui eu paguei R$3,99 e veio 12 unidades. Eu acho que de ferramentas pra make já foi tudo. Então vamos voltar pro produto. Eu não sei se vocês lembram do meu batom 283 da Ruby Rose, que eu passei o ano inteiro enchendo o saco de vocês. Pois é, ele chegou ao fim e eu nunca mais tinha comprado o outro porque eu nunca mais tinha achado. Até que eu achei o raio do batom pra comprar de novo. É a mesma cor, ou seja, se esse aqui durou um ano na minha mão, eu espero de verdade que esse aqui não dure um ano. Pra vocês não terem que me ver com essa cor de batom mais um ano. E finalmente eu posso jogar ele fora. Será que eu acerto a lixeira? É, eu errei. E eu paguei R$9,99 nesse batom. O que me atrai mais nesse batom da Ruby Rose não é nem a fórmula dele, porque é meio seca. Tanto que no antigo eu tinha pingado algumas gotinhas daqueles olhinhos de beleza, sabe? Mas sim a cor. Eu acho que combina demais comigo. Apesar de que eu tenho outros batons em bala dessa cor também, né? Mas é porque eu acho o batom líquido mais prático. Comprei também outro Too Glow, o Powder Highlighter da Ruby Rose. O que eu já tinha era na cor número 1, que é a Pretty. E agora eu comprei a número 3, que é a Adorable. A Pretty parece muito ser branca quando você olha na embalagem, mas na verdade ela é rosa quando você esfuma. E esse Adorable é um tom mais de champanhe, que é o meu tom favorito de iluminador. Então, auge. Comprei esse batom da Bruna Tavares, que é na cor Luciane. Esse batom não é lançamento, mas ele é numa cor muito bonita e eu ainda não tinha na minha coleção. Esse batom aqui parece na verdade um pouco com o anterior, só que ele é numa cor mais clarinha. E tem um cheirinho bem mais agradável. É numa fórmula que a gente já conhece, né? Da Bruna Tavares. Eu nunca tinha comprado nenhum batom da Max Love, né? Me assustei com o cheiro. Mas a Bruna Tavares já conheço. Vamos de Ruby Rose. Essa máscara pra cílios aqui é a Tropic Power Volume. Eu acho que eu já testei quase todas as máscaras dessa linha Tropic da Ruby Rose. Gostei de quase todas, mas a minha favorita ainda continua sendo a verdinha, que foi a primeira que eu testei. Essa aqui eu também já testei antes. É, então eu já testei todas, o auge, né? Eu paguei R$14,99 nessa máscara, eu gosto bastante dela. Não tem muito o que falar, o pente dela é normal, é compridinho e tem os pintinhos separadinhos. De pó, comprei um pó compacto da Tracta. Eu não uso muito pó compacto, eu prefiro usar pó solto. Mas eu comprei esse aqui porque às vezes em make artística a gente precisa selar muito uma área específica. Na verdade não é melhor pra selar muito, mas é melhor pra devolver a cor e selar ao mesmo tempo. Então tá aqui na minha coleção. Esse aqui eu peguei R$24,90, é o pó compacto HD ultra fino da Tracta. Vamos lá, gente, tá chegando no fim. Vamos pra lápis de olho. Esse aqui eu peguei de vários potinhos. Eu acho que todos eles custaram o mesmo preço. Exatamente, cada um desses lápis aqui custou R$1,99. Esse aqui é um preto e branco, é um duo da Vivaí. Esse aqui é um lápis inteiramente marrom. Todos esses que eu tô mostrando são pra olhos. Esse aqui é um lápis preto da Uni Makeup. Inclusive tem uma paleta deles que eu tô atrás, nunca tinha comprado nada da Uni. Eu não sei se é uma marca nova também, talvez nem seja. Mas não tinha lá na loja que eu tava procurando. E esse aqui também é da Uni. Na verdade, os dois são iguais na cor Carbon Black. Tá acabando, gente, tá acabando. Vamos lá. Essa aqui é a Volume Glamour Mascara... Eu ia falar mascara em inglês. Olha só que internacional ela. A máscara da Tracta, eu falo no inglês. Volume Glamour é a máscara da Tracta. Essa aqui eu ainda não testei, não posso dizer pra vocês se é boa ou não. Mas eu peguei R$23,50 nela. E ela tem um aplicador mais gordinho. Eu queria ter testado na loja, mas eu tenho um nojo de testar a máscara de cílios em loja de maquiagem. Porque já passou no olho de todo mundo antes, né? Igual batom também. Eu sempre testo, tipo, no meu braço. Pode me chamar de frescurento o quanto quiser. Mas eu nunca peguei pereba na boca. E não vai ser testando maquiagem que eu vou pegar, né, gente? Eu comprei algumas outras coisinhas de cabelo e tal, e bijuteria. Mas eu não vou mostrar porque eu queria focar mais em maquiagem nesse vídeo. Mas pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês o item mais caro que eu comprei. Que foi um kit de pincéis e de esponja, que eu paguei R$80,06. De resto, a coisa mais cara que teve também foi só o batom da Bruna Tavares. Que foi R$28,00. E, tipo, de resto, tudo foi abaixo de R$28,00. Até R$2,84. Que eu acho que foi o item mais barato. Mas, enfim, vamos agora pro último item desse vídeo de comprinhas. Esse aqui é o kit de pincéis e esponja da Macrylan. Eu já tenho meus kits de pincéis e de esponja, mas eu queria comprar esse aqui também. E vou mostrar pra vocês. Ele custou R$80,00, como eu já falei. R$84,90, na verdade. Nossa, gente, vai ser complicado pra tirar os pincéis aqui com essas unhas. Mas eu juro que eu vou tentar. Esse aqui é o primeiro pincel, que ele é pra pós faciais. As cerdas desse pincel são bem macias. Esse aqui é o pincel número 01. Esse aqui é pra blushes e contornos. É meio chanfradinho, então encaixa direitinho aqui no ossinho. Esse aqui é pra os olhos. Ele é meio grandinho, então dá até de usar pra iluminar algumas áreas desse rosto. Como, por exemplo, o arco do cupido, queixo, nariz, arco da sobrancelha. Tem esse pincel aqui, que ele é como um pincel lápis seria. O kit te instrui a usar ele com corretivo, mas eu usaria mais pra sombra. E, por fim, o último pincel é de sobrancelhas e de delinear. Ele é mais rígido do que os outros, o que eu já gostei. Porque pra sobrancelhas e pra delineado você precisa de mais precisão. Então, aqui tá todos os pincéis. E pra completar o kit, temos uma esponja e uma mini esponja. As esponjinhas eu achei meio genéricas, não vou mentir. Mas, pelo menos, combino com a estética do kit de pincéis. E, com tudo isso dito e mostrado, eu acho que conclui já o haul pelas minhas comprinhas de make baratinhas. No total, eu gastei... Bem mais do que eu gostaria de admitir que eu gastei em maquiagem baratinha. Mas é isso aí, né? Fazer o quê? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo. Comenta também qual foi o seu produto favorito, o que você já conhece daqui e o que você ficou com vontade de testar a partir desse vídeo. Eu mostrei bastante coisa aqui e esse é o primeiro vídeo de comprinhas de make que eu trago aqui pro canal. Se vocês se interessarem por esse tipo de vídeo e gostarem mesmo, eu posso trazer mais no futuro. Então, comenta aí embaixo se você gostou. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Eu posto vários vídeos aqui durante a semana. E também não esquece de me seguir lá no Instagram, em arroba gajotrd, porque lá eu tô sempre mais ativo, eu tô postando com mais frequência. Lá sempre tem foto, tem vídeo, tem story. Ou seja, tudo você sempre recebe em primeira mão lá. Então não deixe de me seguir em arroba gajotrd. E com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan e esse foi o vídeo de hoje. See you! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.